Olá Inês! Olá! Ok, estás uma mulher, estás bonita, estás bonita, foste uma menina bonita. E agora, já assiste a escola desde 2021, há 3 anos, já tiveste a noção da realidade lá fora. Já. Depois de uma realidade de 6 anos aqui em que foste minha aluna. Desde o 7º, 5º, 8º, 9º, e depois no profissional de turismo. Ok. Basicamente as meninas mandavam no tubo. Era a maior parte. Os rapazes levavam no tubo. E então, o que eu gostava de saber da tua parte era basicamente isto. Como é que é o mundo lá fora, depois de sair daqui? Foi muito... E agora? Acabou o 12º ano. Foi complicado? Não. É assim. Quando fiz a apresentação da PAP, tinha marcado uma cirurgia. Ah, sério? Sim. Porque eu tinha uma cena no umbigo. Ok. Mas depois, pronto. Fiz a cirurgia e depois... Meti os papéis para ir trabalhar para o continente. Já tinhas essa ideia? Já estavas com isso mais ou menos do género? Vou acabar o décimo segundo ano e vou para o... A coisa a mais foi a parte da cirurgia. Se não, mal acabasse a escola era logo para o continente. Porque eu ia trabalhar. Ok. Porque tinha que ser mesmo operada de urgência e pronto. E foi. Pronto. Resolveu-se. Sim. Entretanto, fui trabalhar para o continente aqui na lixa, em parte de tempo e pronto. E gostaste da experiência? Gostei-a. A sério? A sério. É uma coisa diferente. Porque eu fazia um bocadinho de tudo. Eu estava mais tempo em caixa que eu só estava nas caixas. A fazia-se caixa então. Sim. E... Mas normalmente as meninas que vão para lá não gostam muito, mas tu gostaste então? Não. Gostei porque eu gosto da interação com as pessoas, gosto de falar com elas. Principalmente com os velhinhos que iam lá falar e depois contava a vida toda deles. E depois também acabava um bocado por fazer a reposição e ajudava um bocadinho em tudo. Ok. Estive lá durante um ano, depois o contrato acabou. Aham. Depois, passada uma semana do contrato ter acabado, eu estava em casa e ligou-me a dos recursos humanos do continente, a fazer uma proposta para eu ficar efetiva no continente de Felgueiras. Uau! E então? E pronto, eu aceitei. Pois claro. Aceitei, mas estive lá para o quinto tempo. Hum, podes falar do assunto ou é um bocadinho segredo profissional? Não, não posso falar. Não, não posso falar. Sim. Eu saí daqui do continente da lixa em setembro e no fim, em outubro, no início de outubro é que fui para Felgueiras. Ok. Pronto, estive lá e a minha suposta, como é que eu ia explicar? A minha suposta função era ser beauty. Ok. Promover produtos. Promover produtos da parte de cosmética e assim da parte do continente. Pronto. Mas isso quase nunca acontecia, porque eu estava, como sabia fazer caixa, estava sempre em caixa, estava sempre a fazer reposição sem ser na parte de higiene, estava sempre nas outras partes, tipo para as comidas higuais e essas coisas. E eu comecei-me a cansar um bocado, porque eu estava... Aquela função não era aquela função? Aquela que eu estava, que me disseram que era para desenvolver. E então, por exemplo, eu estava de folga uma segunda-feira e ligava-me, estava tipo segunda e terça e ligava-me para eu ir na terça-feira trabalhar porque não tinham ninguém. E lá ia a Inês trabalhar. Eu entendo. Deixa-me só interromper-te. Então ficaste um bocadinho frustrada porque aquilo que te venderam não era bem aquilo... Ok. Mas não achas que se calhar no início, e eu já vi vários alunos um bocadinho frustrados no início, no início nós não temos que dar um bocadinho o litro. Não. O problema é que era esse. É que eu dava o litro em tudo. Era demasiado? Muito. Era demasiado e muitas... e principalmente o diretor de lá de Felgueiras, ele gostava muito de mim. Gostava que... porque ele queria-me aumentar o cargo e tudo. Só que depois apanhei a Covid, entretanto... e depois lá está, começou-me tudo a mexer na cabeça e disse que queria-me despedir. Ok. Por todos os motivos e mais alguns. Chateaste. Estava já... não... Já estava cansada. Ou seja, acabaste por realmente sair dali quando tinhas muitas esperanças ali, não é? Sim, sim. Uma vez que estava lá efetiva, tinha tudo para correr bem. Ok. Não é? Mas... Olha, paciência. Foi uma experiência. Depois... não é? Fui a carta de despedimento, fui à América, ela deu-me aquelas coisas que se dá, pronto. Pronto. E dei aqueles dias em casa. Pronto, ok. E agora? Estás na junta. Mas antes da junta. Antes da junta. Ainda fizeste mais. Sim. Então em três anos é muita coisa, hein? Cota lá. Estive numa loja de falta. Uau. Aqui na lixa? Não. Em Felgueiras. Em Felgueiras. Sim. Depois de sair do continente fui para Felgueiras. Tu és muito ligada à moda. A malta contacta-se muito para coisas de moda, assim. Sim. E então... Pronto. Eu saí do continente tipo em março. E depois de abril a maio fui para a loja. Mas lá está. Então me prometeram um mundo de fundo na entrevista. Disseram que me davam caixa, que me davam segurança social e não me davam nada. Todos os meses, ou seja, os meses que eu trabalhei lá, nunca me mandaram dinheiro para a conta. Era tudo o dinheiro em mão. Ou seja, não fazes desconto, badinha, não era bem a grande segurança. Nada. Não. Assim não é certo, acho eu. Pronto. E eu falei com a minha advogada e... A advogada. Claro que eu informei-me. Claro, fizeste bem. É giro, ouvir-te falar assim, do género, eu sei os meus direitos, sei que estava errado, não te deixaste estar, ganhar só dinheiro por ganhar. Porque aquilo não tinha jeito nenhum. Claro. Porque eram horários falsos que eles lá tinham. E acima de tudo, um bocado a ilegalidade. Pronto. Sim, não tinha. Ok. Pronto. E depois eu saí de lá, em junho, estive desde junho até agosto sem nada. Estava eu de férias na Tunísia. Na Tunísia? Uau! Gostaste da Tunísia? Adorei. É muito fixe. A sério? Peraí, Tunísia porquê? Saiu-te num prémio? Era aquele teu... Um sonho que tinhas? Não. Calhou? Calhou dizer a Tunísia porque... É assim, como o meu pai não está cá, não é? Nós tentámos aproveitar o máximo quando ele venha. Ah, não. Pensei que tu tivesse ido com um rapaz, com um teu rapazito. Não, não, não. Foi a tua mãe. Me desculpe. Sim, fomos todos. A família. Fomos todos. E eu estava, não é? A apanhar sol. E depois liga-me. Estou na Tunísia. E é que eu nem podia atender nem nada. Porque se atendesse pagava não sei quanto de dinheiro. Ok, estou a entender a ideia. É o roaming. Sim. Pronto. E eu depois mandei uma mensagem pelo WhatsApp a dizer... Eu ligo-me pelo WhatsApp para a música menor. Pois, claro. E então? Então, se eu ligar-me pelo WhatsApp a perguntar se eu tinha interesse em trabalhar para a junta. Uau! Espera aí! Mas como é que se lembraram? Viram a tua foto no Facebook ou no Insta? E eu... Olha esta! Não, havia contacto. Sim, claro. Tinha sempre contactos. Uma menina cheia de contactos. Claro. Porque a minha mãe tinha uma amiga dela. Ah, ok. Sim. As coisas funcionam assim? É. E ela sabia que na situação que eu estava, então pronto. Porque não. Se precisava de alguém, tu tinhas o perfil a declarar. Sim. Ótimo. E estás. Desde Aguas, tu estás lá. Estás na junta. Estou na junta. Ok. Como é que encaras este emprego na junta? É uma coisa... Ou é o futuro? Ou... Não sei se queres conversar. Não. Não é o futuro. Porque... Em termos salariais, admito que não seja assim nada de extravagante. Pronto. Mas é uma coisa para já. Sim, para já. Porque eu estou numa relação neste momento e ele não está cá, está na Córcega. E assim, não é vida nenhuma eu estar aqui e ele está lá. Ok. Ok. Pensas em emigrar? Talvez. Ah, sério Inês. Olha, deixa-me ir por aí. Porque eu realmente acho que nunca entrevistei assim, dos meus ex-alunos, alguém com essa ideia. Ah, Inês, é um passo forte. Não é? Fortíssimo. Mais contigo. Mas lá está. Mas lá está. Mexe um bocado comigo, mas eu também penso mais na minha mãe. Pois claro. Na minha irmã. A tua irmã. E o teu pai quando está cá? Não, o meu pai... Ele acabava por ser igual. Não é porque eu não ia estar com ele. Pois, o teu pai está há muito tempo. Como está no estrangeiro. Era a mesma coisa. Então andas a pensar no assim. Não é fácil. Não. Que decisão. Mas não é para já. Se for é só daqui a um ano, enfim... Para as coisas... Porquê daqui a um ano? É estabilizar aqui e pensar muito bem de aritinho. É um passo gigante. Sim. Porque eu vou deixar tudo para trás. Pois é. É sim. Vamos lá ver. A Córsuga não é do outro lado do mundo. Ai não, mas ainda é muito boa ainda. Pois é. Pois é. E depois não há aviões tipo... Não há muita coisa direita, não é? Só há quando eles querem. Não podes ir de carro. Ao menos tens o submarino. Ao menos tens o submarino. Ainda é para mais. Só não sei. Olha, não sei. Pode ser que na Córsuga... Olha, se fores para a Córsuga, só depois eu vou telefonar, tá bom? Ao que vais-me arranjar ali um dinho, aí um quartinho. Eu gosto muito de ir à Córsuga. Ah não, bem. Vou-te contatar. Inés, fizemos agora uma pausazita. Então, estávamos naquela parte em que tu... Pronto, estás com aquela coisa. É pá, vou para o estrangeiro, mas tenho a minha mãe. Mas tenho o meu pai. Tenho sobretudo a minha irmã. Ou sobretudo a minha mãe, a minha irmã. Não é fácil. Não. Mas, por um lado, tens noção de que tens que resolver a tua vida. E que, de facto, esta coisa de estar aqui, assim, na junta, é bonito, é engraçado, é essa experiência, mas não é tu, não é? Não. É isso. Ok. Olha, admiro. Admiro que, no mínimo, tenhas isso, que penses no assunto, isso é ótimo. Pior é quando não se pensa no futuro, não é? E tu pensas. Pois é. E lá está. E eu, se quero as coisas, tenho que trabalhar para ter o que quero. Se quero ter luxos, tenho que... Ou, pelo menos, a vidinha arranjada, essas coisinhas todas. Mas não é uma coisa definitiva. A ser seria uma coisa assim do género... Pronto. Vamos ver, sabe o que é que isto dá? Portugal é sempre Portugal. Claro. A lixa é sempre a tua terra. A lixa não. A maralda. A maralda. Estou demorando, creio. Estou demorando. Olha ao lixo. Olha ao lixo. Olha ao lixo. Muito fino. Olha uma coisa. Fizeste o curso, estagiaste duas vezes, estiveste no 4615. Foi o teu único local de estágio? Não. Estagiei na Wellcome. Ok. Na Wellcome. Olha uma coisa. E desses estágios e do que fizeste lá, não é muito para ti. Aquilo de género, no 4615, basicamente era quartos. Era limpeza. Eu, por acaso, tive uma proposta para ir trabalhar para a agência de viagens. Só que tinha outra rapariga a mesma proposta. E ela tinha sido contactada mais cedo que eu. Então, deu a resposta mais cedo, ficou ela. Ficou por ali. Por isso. Mas elas lembraram-se de mim. Ok. Porque eu comprei as viagens desse dia. Compreendido. Mas olha uma coisa. Ficarias... Achas que era isso? Ver-te-ias assim numa agência, fazer aquele serviço de agência. É isso que te... Satisfazia-te. Se teu namorado estivesse cá e... Era por aí. Ah, sim. Depende do valor. Do valor. Depende do valor. Depende um bocadinho do salário. Claro. Mas não era uma coisa que te metesse confusão. Até gostarias. Gostas de contato com o público. Já percebi. Estar e interagir com pessoas. Não quero. Se tu tivesse uma varinha mágica e conseguisse esporte. E que teu namorado a trabalhar a Alguros. Qual era o teu empregozinho de sonho? Depois de um curso de turismo em que estagiaste assim, pronto, num hotel ou na... Não tinha assim um... Nada? Não há? Não. Acho que topas um bocadinho de tudo. Sim. Qualquer coisa aí eu... Consegues realmente... Consigo fazer qualquer... Uma coisa e tudo. Muito bem. Então quer dizer, és uma menina versátil. Sim. Ele também está a pensar em ir para cá porque ele quer abrir um restaurante. Este é o rapaz. Sim. Mas ele gostava muito que eu fosse para lá assim uns anitos e depois vinhamos já com a vida mais ou menos composta porque aqui é o que se vê. Não dá para juntar uns trocos. Olha uma coisa Inês. Deixa-me ir por aí. E eu acho que é uma questão mais pessoal. É assim que tu és novita. 22 anos. 21, 22 já. Quase. É assim. Caramba. Ainda tens futuro. Não. Mas... Tu és muito... Pronto. Vamos a resolver a vida? Não. Lá está. Eu acho que a minha cabeça quente. Mas lá está. É por isso que eu agora... Estás a... Calma. Estás a deixar... Não é? As coisas a sempre. Não é? As pessoas... Hoje em dia, quer dizer, é preciso perceber quem somos, quem não somos, quem é ele, quem não é... Digo eu. Não é? Pronto. Mas... Tens essa noção de que é preciso alma aí e pensar nas coisinhas. Pronto. Sim. Ok. Olha. Voltando ainda ao teu percurso escolar aqui na Olixas. Estiveste... Seis anos? Aqui. O que é que... É assim... Que grandes... Que recordações é que tiras daqui? Assim... Olhando de repente para seis anos... Epá. O que é que fica? O que é que realmente vale a pena recordar? Oia... As Asneiras... 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 E as palhaçadas... Aquela paródia. Sim. E de vocês? Sim. As vossas... As meninas. Era giro o convívio. E com o Ricardo também era uma comédia. O Ricardo... Era... Olha... Éramos todos. Aquilo era engraçado. Era saudável. Era muito difícil. Não se pensava no futuro. Não. Era descontraído. Era. Chegar a casa. Comer. Amanhã... Todar assim um bocadito e tal. Fazer os trabalhinhos. No dia seguinte a mesma paródia. Agora não. Agora então... Pelo menos... Tenho uma responsabilidade muito diferente. Acheas que eras mais feliz? Não. Estás feliz na mesma? Sim. Tens outro tipo de felicidade. Outros tipos de coisas, não é? Como se tem... Uma menina adulta, não é? Sim, mas... Lá está. Tornam-se a ser... Tenho muita mais maturidade agora do que o que tinha aí antes. Malera. Porque tenho um cargo que também me faz ter, assim, essa maturidade. Essa responsabilidade. E responsabilidade. Porque, assim, tenho que ter aquilo aberto às nove e meia. Às nove e meia tenho que gastar. Não era aqui na escola que chegava, tipo, tarde. 20, 30 minutos, não é? Aquela descontração de aluno. Sim. Portanto, era esse o convívio que vocês tinham. Travá-los, não é? Às vezes, em certas aulas. Tipo, a... Ok. Aquelas rapaziada que foi vossa. Vossos colegas de turma mesmo. E que depois separaram. Pronto. Esse tipo de conversa era engraçada. Aquelas... Era nós a jogar cartas ali na cantina. Era muito fixe. Olha, uma coisa. Dessas amizades todas, a coisa... Perdeu-se um bocadinho. Foram todas. Ah, sério. Separou-se. Eram um pouco unidas vocês. Assim... Unidas, unidas, todas. Não eram, mas... Quer dizer, estavam sempre ao limpo juntinhas. Mas cadu-me-se muito o seu caminhinho. O que é que achas que isso aconteceu? Lá está. Mentalidades diferentes. Não é? Assim... Mentalidades diferentes. Personalidades diferentes. Objetivos de vida diferentes. Eu posso ter saudades. Eu era a mais velha da turma. Mais um ano. Mais um ano faz muita diferença. Paz. Pronto. Mas mesmo assim, agora já não te faz diferença nenhuma. Não, agora não. 21, 22 é o quê? É igual. Não é? Quando é uma coisa. Mas mesmo assim... Achas que faz alguma diferença? Mas, portanto, achas que não houve assim grande contacto então? É pena. Foi logo desde depois do décimo segundo. As coisas rumaram para caminhos diferentes. Sim. Ainda tive um ano assim mais ou menos, com uma das colegas, mas depois... Foi. É triste. É mau. É triste. Lá está. E depois as pessoas também só se interessam por outras coisas. Pronto. São pessoas com caminhos diferentes. Caminhos diferentes, é o que eu digo. Muito bem. Cada um com o seu convívio. Olha uma coisita. Então, assim, basicamente, o tipo de convívio que tens agora é um bocadinho tua irmã, tua mãe, fazem um bocadinho um esquema um bocado, teu namorado tanto está cá, essas coisas todas. É assim, não fazes assim grandes contactos com gente que foi da escola, não é? Que perdeu-se assim um pouco. Tá bom. Ok, Inés. Olha, foi uma entrevista simples. Simples. Assim, acerca do teu percurso profissional e também sentimental, de certa forma, que as coisas misturam-se e uma coisa acontecendo. Olha, se há uma coisa, para acabar mesmo, para acabar, a última perguntinha. Se há alguma coisa que te preocupa no futuro, o que é? Há? Alguma coisa assim, neste momento que eu digo, é pá isto, preocupa-me? Alguma coisa assim que te assuste, preocupe? É assim, tenho muitas preocupações. Porque neste momento, não só dizemos bem, há muita coisa que me preocupa. Ok. Achas que não estás bem, a tua psicologia, não é? Sim. E isso mexe um bocadinho contigo. Mexe. Ah, mexe um bocadinho contigo. Ok. Pronto. Inés, obrigado pela tua entrevista. Foi giro. Agradeço-te imenso que estejas vindo aqui. Não vale de ordem. E quando fostes para a Córsuga... Estou a ficar confiado. Estou a não vir a fazer-lhes a entrevista. Ah, ok. E me frustrar. Não, a próxima vai ser na Córsuga. Ah, não vos escapas. Está bom? Está bem. Obrigado Inés, tchau. Obrigado Inés, tchau.